Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, inscreve-se no Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Blubo S3 vs o Nubia M2. Do lado esquerdo nós temos o Blubo S3, do lado direito nós temos o Nubia M2. Blubo rodando Android 8.1, o Nubia rodando Android 6.0. O Blubo possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4 e o PPI é 402. Já o Nubia, 5.5 polegadas, 1920x1080 de resolução, a tela dele é em AMOLED e protegida também pela Gorilla Glass 4 e o PPI é 401. O processador do Blubo S3 é o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Já o Nubia M2 usa o Snapdragon 625, 8 núcleos de 2.0 GHz e a GPU é a Adreno 506. Câmeras do Blubo são fabricadas pela Samsung, tanto traseira quanto frontal. A traseira possui 21 megapixels, com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grava em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Já o Nubia M2 possui traseira da Sony, frontal da Samsung, traseira de 13 megapixels com uma auxiliar de 13 e a frontal de 16. Vale lembrar que a traseira dele grava em 4K a 30 fps e o flash é somente traseiro também. Ambos possuem 4GB de memória RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 283 para o Blubo e numa frequência de 933 para o Nubia. Ambos possuem 64GB de armazenamento interno e uma expansão SD que vai até 256GB. Ambos possuem aquele esquema da Bayer e Reder ou você coloca dois chips ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. O Blubo possui Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi, ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS GLONASS e 4G que funciona no Brasil e a tela Type-C para carga e transferência de dados. Já o Nubia possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi, BGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, o Blubo S3 possui uma bateria de 8500mAh, fabricada pela Blubo, com entrada de energia de 12V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Nubia possui uma bateria de 3630mAh, fabricada pela própria Nubia, com entrada de energia de 5V 5.2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o Blubo possui botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e champanhe, em um peso de 280g. Já o Nubia, botões físicos, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro, em um peso de 168g. Chegamos então a parte do preço, Blubo S3, 625 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário. E a nota de custo benefício dele, lembrando que a nota do Antutu dividido pelo valor da parede, chegou em 66,40. Já o Nubia M2, um valor aproximado de 590 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário. E uma nota de custo benefício de 105,08. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, ambas são muito parecidas na resolução, só que a tecnologia AMOLED é muito mais bonita do que a tecnologia IPS. Então, vitória para o Nubia M2, já que ambos possuem proteção na tela e o PPI muda de um ponto apenas. Mas, vitória para o Nubia M2 no quesito tela. Processador, o Snapdragon 625 é de longe melhor que o MT6750T. Mesmo que o MT6750T seja um bom processador, o Snapdragon roda mais jogos. Mas se você for usar para tarefas do dia a dia e rodar alguns jogos simples, numa resolução razoável, o MT6750T também te atende. Mas, em poder absoluto, quem ganha é o Snapdragon 625. Questão das câmeras, eu comparei as fotos de ambos os aparelhos tiradas pelas câmeras dele e pelos sensores. E quem ganhou foi o Nubia M2, ele possui melhores câmeras, além do fato que ele consegue gravar em 4K a 30fps. Então, vitória para o Nubia M2 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna deu empate, 4GB, 64GB, empate para ambos os lados. A conectividade que levou a melhor foi o Blu Blast 3, porque ele possui o NFC, que é uma tecnologia que vem para substituir cartões de crédito, cartões de catraca, cartão de bilhete de transporte, transporte público. Vem para substituir isso, você escaneia o cartão e o seu celular vira o próprio cartão. Bateria não tem nem o que falar, o Blu Blast 3, além de ter um processado muito econômico, que consegue desenvolver suas tarefas sem ser prejudicado pela economia, que é o MT6750T, tem uma bateria de 8.500 mAh. Então, vitória para o Blu Blast 3 no quesito bateria. No quesito custo-benefício, já a história muda, porque o Nubia M2 leva a melhor com 105 pontos de nota de custo-benefício, enquanto o Blu Blast 3 ficaria na casa dos 66. Pontuação final, 4 pontos positivos para o Nubia M2, 2 pontos positivos para o Blu Blast 3, mas isso, quem define é você. Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você curtiu o compartilhamento entre o Blu Blast 3 e o Nubia M2, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.